Olha só, meus amigos, acabamos de chegar aqui no Riacho do Patônio, tá quase que chovendo, temos pressa de atravessar aqui o Riacho, porque o Riacho tá enchendo e tem que passar por cima, tá preparado? Com certeza. Vou trocar o sapato agora aqui. Vou ter que trocar o sapato, eu não sei o que que eu faço, porque começa a chover e eu não posso gravar um vídeo molhado. Nosso amigo, eu acho que quanto mais rápido chegar pra lá, melhor. Silvestre de Brasília. Pronto. Silvestre de Brasília. Vigília de Terezinha. A senhora ali ficou trancada. Chaguinha pescador. A gente tem certa pressa atravessar aqui, porque eu quero registrar tudo aqui e chovendo não vai dar legal. Eu já vou atravessando aqui pra esperar eles aqui do outro lado aqui, porque a gente não trouxe nenhuma proteção aqui para os... Ou seja, meus amigos, é mais um vídeo aqui pra TV Cultural Chico Museu, Atravessando aqui o Riacho do Patônio, que está um pouco cheio aqui. Ou seja, Às vezes não chove aqui, mas chove em outras regiões. Sove lá pra cima, não é isso? Aqui choveu nas cabeceiras. Só não foi em cabeceiras Piauí, mas foi em cabeceira aqui do Riacho. Já já a gente conversa mais com nossos amigos visitantes lá de Brasília e Terezinha, que querem muito conhecer aqui o bem, como vai. E aí, de repente, começou a chover. Cuidado! E aí, como vai? E nós aí que está com a garganta, como é que é? Está com a garganta. O pescoço e o cabelo. Ah, é? Embriagado. Embriagado, é. Não dá certo. Não dá certo. Não vai, não vai, não. Não, não passa, não passa, não. Um por um, um por um. Não passa, não. Não passa, não. Nosso amigo Silvestre, que não perde um vídeo com o Patônio. Não, venha conhecer o Patônio. Tem que conhecer Patônio. Dá para atravessar tranquilamente. Não, mas dá para atravessar com o fundo da água ali. É fundo, hein? É não, não está fundo desse jeito não. Deixa que empurrar auxilia lá na passagem das pedras ali. Porque para eles não ir visitar... Não são daqui do Nordeste, não conhecem. Ó, cuidado. Eu vou mais um... Cuidado que é liso. É liso. É liso, 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 liso. Vê, Chaguinha. É o caminho tanto de peixe, Chaguinha. É. Chaguinha pescador, né? Vai. Pode vir por aqui. Aboine, aboine. Vou segurar ela aqui para me escorregar. É, porque a correnteza... Aí, talvez, eu fui segurar no braço da visita e foi eu que caí. Aí, aí está desclassificado o guia. Eita, brincadeira. É a primeira vez que tem esse contato... Praticamente, atravessou e foi de volta aqui o riacho. É a sandália, é a melhor pra ter. Aqui é pedra, né? É tirar a sandália, tirar a sandália. Porque melhora o... A segurança. É, rapaz, o patrão é um homem difícil. Aquela unha que foi feita... Aquela unha que foi feita ontem à tarde, acabou, viu? Esse é o Silvestre. Mais um pouquinho do lado dela, porque pra cá tem umas pedras aqui. Mais, isso. Senhoras e senhores... Fui conhecer o patrão e o quadro no joelho. E ainda é tudo registrado, gente. Que pra depois se ver como é que foi essa visita tão... Exatamente. Aqui é o lugar crítico. É. Eu acho que... Aquela coisa, quando você sai de casa, você já sai já... Preparado pra muitas aventuras e... Essa daqui foi boa. E ainda não terminou de atravessar, não. Ainda poderá alguém escorregar aqui e cair, porque aqui é liso. Aqui é vídeo com a sandália agora, hein? É. Eita. Vou levar a tua sandália. A nossa amiga aí, a Rosângela, né? Rosângela. Ela arranjou agora os seguidores. Lá de Campo Maior. Aí vai ter muito seguidor. Ah, pronto. Lá de Campo Maior, Piauí, terra da carne de... Sol. Pronto. Carne de sol. É muito melhor. Melhor você descalça, até ali. É. Nós temos que ter contato com a natureza, é tipo. Pronto, olha aí. E fazia muito tempo, hein? Fazia muito tempo que tinha esse contato. Eu moro dentro de sarra, gente. Cuidado. Quase passou perto da vaca aqui, mas tudo bem. É sério. Eita. Não, é só uns 150 metros. Gente, ainda bem que a chuva não engrossou, porque senão a gente teria encerrado as filmagens, não teria visto aqui as visitas atravessando este cenário maravilhoso. E alô, Campo Maior, né? Alô, Campo Maior. É. Hoje é 10, né? Hoje é 9. 9? 9 de março de 2024. Eu acho que eu vou estar no dia 13 de março, lá em Campo Maior, Piauí, lá no monumento Guerra do Ginipapo, né? É. Batalha do Ginipapo. Batalha do Ginipapo, exatamente. 13 de março. Toda uma história que nos deu a independência do Piauí, não é isso? Foi. Eita. Aqui não tem vidro, não. Aqui não tem toco, não tem nada. É. As unhas manicure vão adorar. Vai passar dois dias fazendo as unhas, porque gente encarga na hora, sabe? Mas é isso. Está tão mole que tem lugar que afunda. Olha, lá onde eu moro, tem essa peçainha. Sei, sei. Agora a areia não sabe. Foi criada nesses matos aqui. Que escorrega é isso? Direto na natureza, na roça, né? Na roça. Já a senhora foi criada mais na cidade. É, 8 quilômetros da cidade de Campo Maior. Lá não é nem interior, não. É um povoado. É um povoado. Lá não é interior. Não é que nem isso aqui não, que adentro as brinhas. Agora me deu meu chinelo que eu não... A pissarra dá meu pé. É, agora... Isso. Mas a vida é isso. É feita de momentos. A vida é feita de momentos. E aqui são momentos. Já há 80 anos, esse homem vai me botar em cada caminho. Daqui a 80 anos a gente se dá uma olhada nesse vídeo novamente, viu? É. Aqui dá pra ver a casa do Patônio. É. Uma casa construída e imobiliada pelos inscritos da TV Cultural Chico Museu. E naturalmente também Chaguinha Pescador. O Sr. Silvestre lá na frente também. Veio de Brasília, né? Conheceu o Patônio. Ainda acha aqui que é um pesadelo ainda lá vivendo. Quer dizer, um... É um pesadelo mesmo. Você não tá acreditando muito que está aqui com a gente, Chico. É. Alô, Sr. Rodrigo Ferraz, olha aqui o seu... Rodrigo! Chico Museu. É. A benção aqui, ó. Silvestre. Chico Museu vai em Brasília. Conhecei nosso projeto lá também. Vou ver lá o plantio de pitai lá do seu Edivaldo. Edivaldo. Rapaz, eu vi aquele vídeo das pitai, a água foi na boca. Aí você vai lá, pulei no fruto lá. Na hora. Na água. Gente, a chuva vai engrossar, mas justamente já chegando aqui na casa do... Agora já acordei, ó. Chegamos na casa do Patônio. Sim. Na casa que fez... É uma história que... É, vamos chegar pra ver qual é a ideia aqui. Que a gente fique em frente de casa aqui. Com certeza ele escutou antes. Então, deixe tudo por conta deles aqui, o de casa. Oi, de casa. Oi, de casa. Oi, de casa, seu Patônio. Como é que está o senhor? Visita. Boa tarde. Boa tarde. Como é que está? Como é que está o senhor? Tanto tempo. Está suado ou está molhado? Está suado ou está na chuva? Está molhado na chuva. Nós vamos entrando. Seis bilhões, vem de seis bilhões, vem abrir. Vem aqui abrir aqui a porta. Aqui está meio... Travando. Não, você... Está enganchado aqui. Está enganchado. Vem abrir. Vai lá, Patônio. Me conhece. Ah, é assim que abre. É o sobrinho. Como é que está o senhor? É um prazer. Só lhe via pela internet. Agora estou lhe vendo aqui. Pela televisão. Pela televisão, pelo YouTube. Está bom? Tudo bom, Sato? Tudo bem? Tudo bem? Como vai? É seu tio. Ele é seu tio. Parece com você, viu, Patônio? Como está o senhor? Um prazer. Viu? Como é, Trã? O meu aqui sempre é cansado, Tinho. Eu vim chupar melancia com o Patônio. Boa tarde. Quem é esse daí? É o Chaguinho. Chaguinho o quê? É o Chaguinho. Chaguinho aqui. Pega peixe. Peixe. Quase que acertaram, viu, Patônio? Tá bom? Você dormiu bem? Eu sou quem? E esse que é quem? É o Chico. Chico o quê? Quase acertava também. Vai ter que ter um cheirinho, porque... Tem que ter um cheirinho, porque eu não acredito que... Um cheirinho. Tudo bem por aqui? Parece que você deu uma trabalhada hoje. Não. Mas você está assim suado. É que eu sou mesmo. Ah, eita. Por que é que soa assim? O sal está quente. Parece que você está com o corpo agitado. Tá. Tá? Tá. Eu estou achando que não está muito agitado. Você está fazendo alguma atividade agora? Pouco, tá? Acho que ele está. Não estava não. Eu tenho uma câmera escondida filmadora. E... Paguinha. Vou botar na sua bolsa. Oi, Chico. Bota aí. É dado. Vou lhe emprestar. É emprestado. É emprestado, é. Você que é emprestado? Você que é dado. Você que é dado. Ele é dado. O pato... Ele agora ficou mais inteligente. É o quê, Chico? Aconteceu. Aconteceu? E quanto que é? Quanto é aí, Patônio? Quanto é? Oh, que mágico. É mil, é mil, é mil, é mil. Então você nunca é emprestado, não? Por quê? É ali que guarda ele. Nesse outro lado, não é não, Patônio? Aí que guarda o dinheiro. Não meta mais. A palmeta não é nossa. Eita. Esse aí você não mostra mais? Não. Por que não? Tem café pras visitas, tem? Eu quero ver o gatinho branco do Patônio. Cadê o gatinho? Está dentro de cá. Está dentro de cá? Eita. Eu achei que o gatinho estava lá pela roça. Está não? Não. Está deixando eu passar para poder... É. É. Olha ali. Vê cheio, já era na Patônio. O gatinho não estava aqui, está aí. O gatinho branco do Patônio, tudo bem, como vai? Gente, ele mudou até de cor. Nós pegamos só o boi todo dia nessa roça. Ele está na roça direto. E é porque ele disse que só trabalha com o sol frio. O sol esquentou e a terra esquentou. Pode entrar, pode entrar. Quem deu aqui? Olha o gatinho branquinho. Quem deu aqui? Vou mostrar aqui um pouco da roça, gente. Já tem melancia nesses pés aqui, olha. A minha filha é veterinária. Quer dizer que ele mora sozinho? Sim. Sozinho. Ficou isolado com 40 anos. Olha aqui. Olha aqui no papão. Ah, você disse que vai levar, né? Esse aqui você vai me dar um patão. Não? Não. Não acontece, não? Não. Olha, a minha filha é veterinária e ela quer castrar ele aqui, olha, para ficar só uma. É fêmea ou macho? É fêmea. Fêmea? Opa. Mas já foi, já foi. Já foi feito o procedimento. Já foi feito o procedimento. Ah, patão. Então já está garantido já, olha. Opa. Olha aí, não quer. Fica perto do papai, viu? Legal. Pois é, pô. Vocês estão na casa do patônio. Beleza. Bacana. Chegamos na chuva, né? Chegamos na chuva. Chegamos na chuva. Chegou para crescer o milho do patônio, né? Né, patônio? Quando nós vim saborear aquela canjica. Fazer uma canjica, né, patônio? Ou um cuscuz. Um cuscuz também é bom, né, patônio? Isso mesmo. Muito bom. Isso é intertivo. Isso. Melhorou muito. Melhorou, porque ele fica ali, ele planta as sementes. Aí a terapia pega sol. A terapia do patônio está aqui. Isso. É igual a minha lá em Brasília, eu faço isso. Ele arruma a terapia lá na roça. Nem patônio. Na roça é que nós recompõe nossas energias, nossas forças. Né? Acontece, né? Acontece, né, patônio? Pois é. Isso. Pois é. Sonho realizado, né, Chico? Pois é, meu cunhado. Nós moramos em Brasília, nós estamos aqui na terrinha, né? Conhecer essa figura aqui que eu acho que todo mundo gostaria de conhecer esse homem aqui, porque o que a gente viu e hoje está vendo, né, Chaguinha? Com certeza. Uma casa organizada indo por cima, né? Chaguinho, eu acho que eu acho que o Chaguinho gosta de Chaguinho, psicológico. É um psicólogo. Chico, o museu é psicólogo, Chaguinho é psicólogo. Conselheiro, né? É, conselheiro. E graças a Deus, né, está tudo certo, né? Já deu certo, né, patônio? Tem melancia, tem? Ah, pois bora olhar, bora olhar. Bora ver lá. Bora ver lá. Bora ver lá. Mostrar aqui para os sobrinhos aqui. Vê se ele vem, porque ele poderá... Enfim. É, é para ali também, bora ali, olha. É, é para ali também, bora ali, olha. Nossa, rapaz, melhorou o mundo. É, nem me fale. Cuidado, para não cair, patô. Se estiver maduro, a gente vai comer logo, né, não? Já deu risada ali, olha. A dona Francisca Moreira lhe deu feijão, lhe deu milho, não foi, dona Francisca, ali? Feijão... Feijão saborá. Olha, tem também um feijão saborá? Samborá. Ah, não sabia não. Eu achei que era só roupas, tecido. Você vai fazer pequeno feijão branco. Ah, Chagui, pois, trava o feijão branco, Chagui. Trava o feijão branco. Porque aqui vai continuar plantando até em dezembro. Feijão branco. Você ainda quer plantar mais semente que na rocinha? Mas onde é o espaço para plantar? Porque aqui está tudo... E a farra cabouço. A farra cabouço? Cabouço. Cabouço? Cabouço. E a farra aqui, Patanão? E o rombando é cabouço, o cabouço grande é cabouço. Para trazer mais, é? É. Para plantar? Já está. Chique, nós não precisamos de um pão de Patanão. Rapaz. Antes, no outro momento. É porque a gente... Eu vi para ter um chiquinho que cabe em uma mão. Em uma mão? É. Pois é, é muito pouco, pelo amor de Deus. Assim, é só a mochê, ou é um litro? Não, mas cabe em uma mão. Deixa eu ver. Meu Deus, é muito pouco. Pô, opa, quando se fala de serpente. Não, é o mundo deles aqui. Não existe outro assunto que envolva ele do que esse assunto daqui. Então, você quer plantar mais? É. A doce. Mas, escute aqui, nós já estamos quase no meio do inverno. Dá tempo? Graças a dar tempo ainda. Eu tenho. Dá tempo? E mesmo que não desce para a gente vai trazer, né? Nós estamos em fevereiro? Eu estou em fevereiro. No meio de janeiro, eu quase não sei. É, realmente, esse ano foi assim mesmo. No janeiro choveu pouco. Mas você acha que quando começa a chover, assim, lá para o mês de fevereiro, o inverno vai até mais tarde, será? Não, vai ter mais. Até mais. Eita, vai ter muita fartura. Junho. Junho. É, junho chegando aí, viu? Junho chove. Pronto. Junho chove. Qual são as datas, assim, que mais chove no mês de junho, assim, os dias que chove mais? A vergonha toda. A vergonha toda. Eu pensei naquela medida das fogueiras, que chove, assim, junho chove nas fogueiras, né? É tempo de ter milho novo para comer assado. Sim. Tem que plantar no dia 19, né? De março. É. Nós estamos em março em fevereiro, ou abril? Vamos atualizar? Não, já acabou, já é o fevereiro. Acabou o fevereiro. Nós estamos agora em março. Hoje é... Nove. Nove de março. Nove de março. É, hoje é nove de março. Nove de março hoje. Se hoje é nove de março, é cedo. Se hoje é nove, amanhã é quando, amanhã? Um, dois, três... Eu cheirinho aqui, por quê? Eita. Hoje é nove de março, hoje é sábado. Amanhã é o quê? Isso. Chaquinho, acho que mais cheirinho, viu? Porque... Eu gosto até do abraço. Eu vou ganhar um abraço hoje? Não acontece não. Ele tem cisma de cheirinho de abraço. Ó, pode dizer que os legumes aqui, tá dando certo, acontece, tem enxuvido muito, o milho meio que amarelou um pouco, porque o milho não gosta muito da chuva, né? O feijão. É. Mas... Qualquer momento, quando fizer umas duas horinhas de sol, ele já começa a ficar coradinho de novo. Pronto. A semente melancei, as últimas que foram plantadas ali, estão muito bonitas. Olha essa ramada. É. Tem tão pé de cuxá ali, de vinagreira? Tem, tem. É, tem. É a comida do maranhense. É. Comi muito isso aí com piaba. É bom. Piabinha e arroz branco. Pegado lá na ponte dos alecrims, viu, Chico? Sim. Esperantina, Piauí. Isso. E você acha que vai fazer sol agora ou vai chover agora, você acha? O que você acha? Vai chover. Você nem olhou pra trás. Olha aí pra ver como é que tá o tempo. Olha, seu papai, como tá bonito. Olha, o tempo. Sim, meu mar. Meu mar. Aguá, esse legume, né? É. Tima, eu tô achando que essa melanciazinha tá aí grande. É, não. É melancia de raça. Você acha que ela leva quantos dias pra ficar mais... Melancia de raça. Mais uma semana. Mais uma semana? Pô, e nem se preocupe, que eu vou buscar, viu? Ele gosta das minhas tiradas, ele tá risada. E precisa sorrir muito essa figura, porque algumas pessoas até falam assim, ah, esses filhos têm brincadeira. As brincadeiras que a gente lhe acompanha, gente, são brincadeiras agradáveis. E a gente tem que fazer ele sorrir muito, porque quem passou 40 anos, todo mundo sabe, então a partir de agora é buscar esses momentos pra ser feliz, é descontrair. Não é, Tim? É bom, né? Ela ali ficou pensando... É olhando o jeitinho dele aí, ó. Muito bom. Carismático, né? Não é. Bastante carismático. Se ele disser não pra gente, mesmo assim a gente dá risada dele, da forma que ele diz não, é tão... Eu lembro. Eu vou morar com ela em Brasília, lá na terra do presidente Lula. E vai de avião, viu? Vamos de avião. Pode ser? Não dá certo? Você arruma outra. É, olha, bonito o olho nela. Não tem nada. Não tem nada. Igual essa daí, né? Essa aqui é única, é patônica. É a única. Vai chover. Vai chover. Isso não enche tudo. É. Aí nem me insiste, eu riacho, que já estamos enrolados. Aí você vai ter que passar por cima da área. Não, aí vamos teste de natação, e bora. Não, calma, ele tá enchendo a... Ê, para aí, eu vou só assustar a visita. Pra encher aqui, tem que chover bastante pra lá. É. Vai encher aqui. Vai encher pra lá. Então, só prepara minha canoa. Pois é, pois é um cheirinho, viu? Um cheirinho. Tô indo embora. Só um cheirinho. Gente, ele não permite um cheirinho na ponta do dedo. Foi um prazer conhecer o senhor, tá bom? Um abraço. Posso lhe dar um abraço? Acontece? Oh, acontece. Só ela abraçou, só ela abraçou. Vem, como vai? Fique com Deus, tá bom? Fique com Deus. Foi um prazer conhecer o senhor. Igualmente. Igualmente. Eu posso lhe dar um abraço? Acontece? Acontece? Realização de sonhos. Vou lhe dar também um abraço. Acontece? Vai chegar a minha vez. Eu quero o Chaguinha. Vamos embora. Bessa a ti. Até o dia. Eu quero um abraço. Eu tenho? Acontece? Acontece. Vai acontecer. Já aconteceu, mas que horas? Não, o abraço tem que ser aqui no meio da natureza, aqui da roça. Nossa, que bonito, ó. Já posso dar um abraço? É? É? É. Pronto. Um abraço. Um abraço pra cá, tem que ter um abraço pra cá. Eita, colou. Eita, colou. Fazer que eu retrato esse abraço que fazia há muitos anos. Foi único. Pronto, como eu não sou de ferro, não vou ficar de fora. Está chegando. Viu o meu abraço, hein? Aconteceu. O meu abraço voltou do mundo, agora é eu. É, meu abraço é ele também. Mas meu abraço também. Bora lá. Vai levando pra cá, traga pra cá o braço. Eu estou chegando ainda, já estou chegando. Mas me abra... Isso, aqui, aqui, ó. Eita, abraço forte, viu? Pronto. Gente, a gente encerra o vídeo porque não tem mais o que falar de uma tarde tão emocionante dessa vez. É verdade. Falar mais alguma coisa, seu... Silvestre. Silvestre. Foi só um prazer, a realização de um sonho que eu tinha, de conhecer esse povo aqui, essa casa aqui. Parabéns pelo trabalho do meu amigo Chico Museu. Do nosso trabalho. Do nosso trabalho. Do nosso trabalho. Obrigado. Um exemplo aqui pro nosso Piauí. Sou piauiense, tenho orgulho de ser piauiense e ver esse pessoal que faz gosto, dar esse coração grande do Chico Museu. Muito obrigado, meu coração grande, que é de todos nós. Amém. Que nos ajuda a ajudar. Verdade. Vamos dar um tchau ali, o retrato. Pronto, vamos fazer todo mundo ter uma foto aqui. É, todo mundo ficar ali pra tirar um retrato aqui. Pronto, vamos fazer todo mundo ter uma foto aqui. Pronto, vamos fazer todo mundo ter uma foto aqui. É, tipo, pra cá, olha pra cá. Eita! Maravilha, até o próximo vídeo, meus amigos. Pronto, eu tô com a mão.